Salve, salve, galera! Rusa e Velcote aqui de novo no jogo Dark Souls 3 com o General Sisa para encarar mais outro boss aqui do jogo, galera! Vamos que vamos para mais outro boss! Chegamos aqui no Armadura de Dragão e vamos embora! Vamos ver o que vai dar! Mas antes disso, não esqueçam daquela chinelada no joinha e quem puder compartilhar o meu trabalho é chamar os amigos para virem conhecê-los e se inscreverem! Eu agradeço, galera! Eu agradeço! Vamos embora! Vamos ver o que vai dar aqui no Armadura de Dragão! Vamos partir! Vamos lá! E vamos que vamos! Vamos lá! Opa! Eita! Caiu, hein! Oh, lasqueira! Tão boa ali, hein! Tão boa ali que eu vi! Opa! Tem uma escudada! Ui! Pegou de boa isso aqui, hein! Vamos para cá! Toma a mão, estes! Ixi, marola! O bicho está nervoso! Puxa ele para cá! O bicho está nervoso! Puxa, pegou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que beleza, galera É isso aí Vitória dele Mais uma vitória do General Cis Mais um boss derrotado Do jogo Dark Souls 3 E é isso aí, galerinha Então, até o próximo Boys, até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!